Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim falar desse livro aqui, A Indústria do Holocausto de Norman Finkelstein. Muito bem, esse livro, ele faz algumas reflexões sobre a exploração do sofrimento judeu. E sobre esse assunto, na verdade, esse livro é um livro de denúncia. Ele faz algumas denúncias. E como livro de denúncia, eu acho meio complicado eu falar que é um livro de denúncia, porque eu não tenho como confirmar se essas informações são verídicas, enfim. Então eu prefiro entender isso aqui como um livro de teoria. É uma grande teoria da conspiração. E o primeiro aspecto que ele aborda dessa exploração é o seguinte. Ele fala que assim que acabou a Segunda Grande Guerra, em 1945, ninguém, absolutamente ninguém, tinha interesse em falar do Holocausto. O Holocausto era mais ou menos assim um assunto proibido. E esse panorama só teria mudado com a guerra árabe-israelense em 1967. Então a partir daí, os Estados Unidos passaram a ter interesse nesse conflito em Israel. E isso, ele faz a passagem exatamente assim, falando sobre isso. Por consequência, as elites americanas subitamente descobriram Israel. Depois da guerra de 1967, o ímpeto militar de Israel podia ser celebrado porque suas armas apontavam na direção certa, contra inimigos da América. Então a partir desse momento, passou-se a ter mais interesse nas vítimas do Holocausto. Muito bem. Até aí tudo estaria ótimo se não fosse o motivo que ele dá pra isso ter acontecido. Na verdade, ele fala que esse aumento do interesse, esse interesse nas vítimas do Holocausto foi exatamente pra construir um consciente coletivo que desse base de sustentação para a implantação do Estado de Israel. Pra sustentação deste Estado. Porque a partir do momento que você, como povo, se posiciona como o coitado da humanidade, o perseguido, que não tem lugar, enfim, que tá sempre aí sofrendo perseguições mundo afora, então você tem o direito a ter um lugar só seu, a terra prometida, Israel. Então ele diz que esse interesse exacerbado por este assunto, depois de 1967, tem esse motivo. Então são motivações estratégicas, né? Politicamente estratégicas para o Estado de Israel. Então aí a gente fica pensando, se isso for realmente verdade, imagina, você vai numa libraria e ali tem no estande uma série de livros que falam sobre o Holocausto, e aí você fala, nossa, eu sou só mais uma pecinha nesse jogo aí político que envolve Israel. Puxa vida, né? É um caso a se pensar. Não sei se é, não sei se não é, mas enfim. Além disso, ele fala outra coisa, né? Que exatamente nesse sentido de dar a causa de Israel mais fundamento, a grande cúpula judaica norte-americana, ela tem postulado só pra si a alcunha do Holocausto. Como se o Holocausto tivesse sido único, exclusivamente, a perseguição e o extermínio de judeus. Quando na verdade não foi bem isso, era a perseguição e o extermínio das minorias, entre elas, os judeus. Só que os judeus mais, aí os ortodoxos, eles não aceitam isso. Eles, na verdade, eles querem que todo mundo aceite que o Holocausto foi só a perseguição dos judeus. Porque se não fosse assim, se eles não são perseguidos, eles são perseguidos entre outros, então a causa não é tão nobre, não daria sustentação a esse estado de Israel. Entre os mais terrenhos defensores disso estaria este cara aqui, né? O L. Wiesel, que é um integrante aí da alta cúpula da comunidade judaica norte-americana. Bom, além disso, ele também faz algumas denúncias de alguns livros que foram publicados como livros de memórias, como memórias de vítimas do Holocausto, que na verdade se provaram como fraudes. Descobriram que as pessoas não estavam lá nos campos de extermínio, não estavam em Auschwitz. E também alguns que nem mesmo eram judeus. Então, isso é também preocupante. Se isso for verdade, ultimamente tem aparecido muitos romances de ficção com o pano de fundo do Holocausto. Mas como é ficção e o papel aceita qualquer coisa, esse livro, esse romance, ele não tem necessidade de ter nenhuma correspondência com a realidade. Agora, se você procura um livro de não-ficção e aí você descobre que ele não é real, que ele não corresponde à verdade, isso é preocupante. Então, para quem se interessa pelo Holocausto, talvez saber dessas informações, ter acesso a essas informações, talvez seja interessante até para ter um pouquinho mais de critério ao ir atrás aí da sua leitura. Enfim, a primeira parte fala outras coisas também, mas essencialmente é sobre isso. E a segunda parte, ele faz aí as denúncias mais sérias, que são contra as organizações que visam aí proteger os interesses das vítimas do Holocausto. E aí tem essa organização, enfim, ela é muito poderosa e muito influente aí na sociedade norte-americana, inclusive na alta cúpula do governo norte-americano. e a primeira ação que ele denuncia seria que essa organização estaria aí tentando extorquir dinheiro dos países europeus. A Alemanha, porque a gente já sabe porquê, e também a Suíça. E na Suíça seria por conta dos bancos, porque muitos judeus aí durante a segunda guerra tinham conta dos bancos, morreram no Holocausto e as contas ficaram inativas. Então eles estariam pleiteando esse dinheiro, dessas contas inativas, em prol das vítimas do Holocausto. Até aí, nenhum problema. A questão é, os bancos falaram que tinham um valor X de dinheiro lá nas contas inativas, e a organização falou, não, vocês têm aí pelas minhas contas 6 bilhões de dólares. E aí fica naquela briga, não, tenho, não tenho, tenho, não tenho, não tenho, não tenho. E por meio de chantagem, né, ou, na verdade, na ameaça de boicote aos bancos suíços, pela sociedade, pela comunidade judaica, e por todas as pessoas que eles teriam aí influência, por essa ameaça de boicote, de retirada do dinheiro dos bancos suíços, então eles conseguiram um acordo em que os bancos pagaram, acho que 1 bilhão, 250 milhões de dólares para essa organização. Além disso, essa organização também estaria tentando extorquir o dinheiro de empresas privadas alemãs. Ele cita aqui a Bayer, mas tem outras também, alegando que essas empresas, quando da guerra, utilizaram de trabalho o escravo judaico. E por isso teriam que pagar agora uma indenização. Enfim, as empresas entrou naquele impasse, não, vou pagar, não vou pagar, vou pagar só isso, enfim, reconheceram, mas queriam pagar um valor X. E aí também, por meio de ameaça de boicote, né, de boicotar essas empresas no mercado norte-americano, conseguiram um acordo também de muitos milhões aí de dólares. então, até aí, tudo bem. O problema é que ele diz, né, que ele diz aqui, que esse valor, esse dinheiro, ele foi conseguido sobre o argumento de que o tempo corria e as vítimas precisavam ser devidamente ressarcidas, né, precisavam ajudar essas vítimas do holocausto. E aí, quando o dinheiro entrou na conta da organização, simplesmente ali ficou. E na verdade, quando indagaram essa organização, por que que ela não distribuiu dinheiro para as vítimas? Eles falaram, não, porque as vítimas já foram devidamente ressarcidas, não tem mais, elas não tem mais nenhum pleito aí a ser ressarcido. E esse dinheiro vai ser utilizado para a educação do holocausto. Então, na verdade, eles teriam embolsado esse dinheiro que eles pediram em nome das vítimas, do sofrimento dos judeus, para outras questões. Exatamente para fomentar esse consciente coletivo do holocausto, a educação do holocausto. Enfim, tem várias escolas já nos Estados Unidos que, segundo ele, que já estão, já tem no seu currículo escolar o holocausto. Enfim, fazer com que realmente essa cultura do holocausto ela não seja esquecida para dar sustentação ao Estado de Israel. E ele diz aqui que todas essas ações, toda essa extorsão feita por essa organização, ela está acabando por fomentar o antissemitismo, a volta do antissemitismo na Europa. Então, na verdade, ele vê tudo isso como uma ação contraproducente à causa judaica. porque ao invés de ajudar, você falando que quer ajudar as vítimas do holocausto e se colocando nessa posição, você acaba fomentando ainda mais o antissemitismo. Então, tudo isso ele fala nesse livro, tem muito mais coisa, tem vários assuntos muito interessantes. É um livro rápido, não é, eu não sei quantas folhas tem, mas eu vou deixar aqui em algum lugar, porque eu vou ver no Scooby quantas folhas tem, porque eu li no Kindle, então eu não sei quantas folhas tem. Mas é bem rapidinho, eu li um dia e meio, já estava tudo, já tinha acabado a leitura. Então, assim, para quem se interessa pela história do holocausto, por essa parte, enfim, eu acho que esse livro ele é muito válido para a gente pensar se tudo que a gente recebe, se toda essa informação que a gente recebe do holocausto realmente ela é válida, se foi assim que aconteceu, claro que aconteceram atrocidades terríveis, mais, enfim, para buscar um pouco mais de qualidade de informação sobre esse período da história. Claro que romances de ficção aí está tudo liberado, mas se você tem um interesse mais a fundo sobre o assunto, esse livro ele desperta algumas questões bastante interessantes que eu acho que vale a pena dar uma lida. Bom, essa foi a minha dica de hoje, né, a indústria do holocausto, eu espero que vocês tenham gostado, enfim, se quiserem conversar sobre esse assunto pode deixar aí os comentários aqui e a gente conversa sobre isso. Então, para vocês um ótimo fim de dia ou fim de noite, eu não sei, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.